Fui desmascarar os caras que jogam de programinha, né? Aí os caras ficam brabo, né? Porque eles querem pagar de prozinho, né? Contigo, Júlio. Vamos pra treta. Por que você acha que eles têm tanta raiva de mim assim, Tabaco? Porque o chapéu serviu, né? Pode ver que eu bato de frente com os hackem mesmo, denuncio, posto no meu canal E os caras ficam putos da vida com isso, velho. Porque se começar muito o streamer postar e realmente pegar no pé e fazer a Activision tomar uma atitude Eles vão virar boot no jogo, mano. O medo deles é esse, né? O medo deles é esse, né? De acabar com... O melhor de tudo é perder a conta Será que caiu uma solo? Não vi Parece que sim Parece que chegaria atrasado Na verdade eles veem eu como um risco, a... Um risco, a... Agora tá muito player, mano. Um risco atrapassa deles, né, mano? Eles veem eu como um risco, né, mano? Fala, putz, esse cara vai acabar fudendo nós ainda, mano. Acertei. Verdade. Eles querem aqueles caras que ficam quietos, sabe? Que chamam eles de Nossa, como você é prózinho Como você joga muito Outro. Outro. Eles não voam, eles querem. O tremendo avó o tabaco tem essa aca eu ganhei mano essa que é isso aca porque eu já tinha rodado na roleta aí eu botei um cp para me rodar roleta daquilo e eu tirei aquilo com 180 cp ai gredi a da m4 ganhei a ca a como ganhar a ca porque se pegou duas a legar é eu tinha pego três a lega completa é contou a mais a ca a se pegasse se pega três lendária ganha com a Gélida? Não, por uma especial lendária. Mas já foi isso daí também? Ou tá ainda? Eu acho que era até o dia... Nem sei, tem que me dar uma olhada. Mas você tinha que pegar três naquele tempo, ou era só completar três lendárias na conta? Não, durar que o evento, durar que o evento. Ah, tem que pegar três durante o evento. Ó, o Brobo, aqui tem MacDash. MacDash. Eu botei pra... CP pra brotar a roleta daquilo, só que eu tirei a roleta daquilo com 180 CP, aí deu pra zerar duas roletas. Deu pra me zerar a roleta da... Bora, vamos pegar ele, coitou uma. Zerar a roleta da... da arma. Essa é a Kurumako. Peguei a boca da Kurumako. Essa é a Kurumako. Qual que você acha a melhor, a Kurumako ou a Bobo da Kurki? A M4 tá melhor no jogo do que... Agora a AK acabou mesmo, é a abóbora. A abóbora é melhor, mano. A abóbora e Maca Gélida também é boa, aquela nem lendária é, mano. É... E é boa daquele jeito. Alguém pega o L. E o L, tá sem L aqui? Peguei. Não, não tem, pegou. Não tem. Diz aí que eu fui jogar ontem pros meninos, fui salvar o cara e jogar uma... Jogar uma Smoker, joguei fã-granada e fiquei preso no canto. E aí, olha aí, olha aí. Nossa! E aí é foda! Ó, o golpe verde aí tá disponível já! É? Tá no... Estou dando a sua frente. Soltei uma placa aqui. Alguém quer criar um logo de 12 estendido? Alguém está de 12? Eu estou com a 12. Eu tenho uma bala de 12 aqui. Eu estou aqui. Alguém está em posição. Você pegou a mídica, não foi? Foi. Aquilo é bom, tanto para jogar MJ como BR. Aquilo está matando para caralho. Eu vi esses dias, trobei o cara com aquilo. Aquela demoníaca lá, parece. Tem alguém pela ação pelas costas. Alguém está acordando também. Engageando o inimigo. Banging mag. O fogo da corda também mano. Granada. E é player aqui viu. É player aqui. Deploiado. Estou tentando. Tem Helio vindo ai ó. Estão acertando Helio como? Sei lá cara. Lely estão totalmente na negativa. Eu vou meter bomba aqui. Eu vou meter bomba e a gente capa os itens. Espera ai. Eu vou meter bomba aqui. Eu vou soltar o vigarista. Eu vou soltar o vigarista também. Bom, agora dá para capa o vidro. Já tem no motor. Já está de melhoria. Não sei nem porque eu parei aqui. O pessoal perdeu Helio mesmo. Eu não vou meter aqui não. Eu estou desconcentrado. Desconcentrado. É verdade. É né. É esse cara veio de bolcão. Esse cara vai ter que vir nele. Vem vem vem. Ele está lá em cima. Ele está lá no. Aquele minholuzinho ali. Qualquer coisa pula né. Tem drop de arma aqui perto. Vamos pegar o drop aqui ó. Vamos bora. Vamos de pé mesmo. Bora então. Eu vou na frente. Qualquer coisa eu uso regresso aqui mano. É um reconhecimento. Sim ou não. Estamos ouvindo? Estamos. Vamos. Vamos. Quem vem aqui. Eu dou cobertura aqui. Ele é DP real. Se acorde hein. Vamos pegar. Tá bom. Vai. Calha. Eles não estão me atrapando aqui ó. Eu não posso pegar o inimigo. Olha. Opa. Só bota aqui. Calha. Ele não me atrepiu ali ó. É. Bora. Aqui tem, Kilo. Eu tô com... Eu peguei aquele CP em dobro lá. 16 mil CP lá. Vou esperar vir a... H.S. Eu vou pegar. Que da hora, mano. E eu não sei se eu pego ou uma K ou uma Fennec daí. Aka. Vou, 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 vou não ter Néezes Laka. Legendário. Só me quatro horas. O Pairrope foi entregue. O terminal de chip está quase pronto. Passar a ponte. A Fennec, Mítica, já acabou. Eu tenho ela. A Fennec? Lembra? Sim. Tava tirando Sniper, socorre. Opa, opa, Sniper. Socorre, faz fumaça, Néezeson. Tá lá do outro lado, né? A Fennec, Mítica. Drop em verde na frente. Eu tava lá na aula, muito perigoso. Perigoso. Trap deployed. Holographic. Eu tenho o que é que eu vou ter, hein, manito? Você tá meio sumidão, por que pede? É mais rápido. É o horário que você tá jogando, que não tá batendo, né? Eu tô... Eu tô... O horário e eu tô pegando o camuflado. Quero pegar da massa. Aí a noite eu chego cansado, não. Fico cansado, tô dormindo cedo. Oito horas, oito e meia, eu tô baqueado já. Só que gasta muito a peitura. Tem. Tem. Já que a gente já atravessou, vamos pegar aquele drop daquele lado lá, ó. Vamos, então. Vamos voltar, tem um drop aqui, ó. Aonde? Vamos pegar a arma, vamos pegar o de arma aqui, ó. Ah, tem um aqui na frente mesmo. É o de arma, por exemplo. Vamos calar com o Neck. Abre o tempo da figura sobrando? Não. Aí, Neck, você pegar lá, ó. Eu tô vendo. Ó a galera lá brigando lá. Se matando aí. Vem com os reflexos, vamos. Norte velha Como é que tomei a placa? Deve ter logo uma pedra Arrancou sua placa Júlio? Não tenho 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 Oba Ok Blair? Ou não? O aeroporto foi entregado. Sabia, a movimentação é tudo no jogo. É ou não é? É. É. Sempre andar igual cobra. Diz que os caras correram, será? Jogar... puxar down não... não dá. Pega a garita. Drop verde ali ó, na frente. Quero placa agora mano, não tem ninguém. Não tem muito tempo que o boi temos. Vai dar. Achei. Valeu. Ficou com 3 aqui ó, drop a 1, 2. Aí, dropei. Tá pronto. A zona de seguro está colapsando. O aeroporto está chegando. Ficou com a gorda aqui Juros, quer? Já, já peguei. Valeu bro, peguei, peguei. Cadê esses caras velho? Não tenho missão. Tocação exagerada. Já está vindo aqui de coberto, talvez. Dá pra provar. Opa, um PQD, um PQD, um PQD. O último PQD vai chegar em 1 minuto. Ó. Boa Netter, boa boa boa. Mataram o PQD aí mano? Entendo. Matamos de 1, né? De 1. Cara da Alex. É, um tal de príncipe rolando contra o Falcão. Acho que é príncipe ou é price. Ó, tiro aí ó. Falcão já roubou ele. Cadê o spray brá? Ó, tá tirando aí ó. Quando ele derrubou o Falcão, a milha do Caristo tentando pulou pra mim assim ó. E a gente estava longe um do outro. Sei. Rapaz, tá duplo. Que graça que tem rogado aquele C. Que coisa, ainda fica chamando os outros de ruim. Isso é ruim demais mano, não sei o que. Mas geralmente os tóxicos fazem isso. Ele vai vir, cadê o PQD? Onde que está o PQD? Onde que está o PQD? Vocês mataram? Atravessou ali ó. De snows. Ele vai pegar o PQD lá. Atravessou de snow, cara. Vamos marcar. Vamos marcar o PQD. Cadê a tag do PQD? Pegou já. Cadê a tag do PQD? Ah, pegou já. Pegou. Pegou. O veículo pegou. O que junho é Hole? Com o 3. you knowon dogs who are at inside cloud. Você está Spielman? Go Insunhal. Grenada. O que tiver? Vamos fazer? Já tenho. Já tenho um. Um rumo. A pedra está chegando! A direção do terminal está quase pronta! A direção do avião foi entregada. com a M4 não, vamos mudar. Opa, o dado até encosta, acionei eu de novo, tá longe, tá longe, lá embaixo nas casinhas tem ó. Só foi, as costas Júlio, as costas do braço, matei, mais um, tá em cima do prédio, vai me matar, tá vaco. Ah, mas tá sozinho aí, Tabacão. Tem ele, mano. Só tem ele e nada. Só não. Encima do prédio, tô falando. Encima do prédio, tô descendo. Segura, vamos ver quando vai fechar. Eu tô sem placa, eu tô sem bala pesada, alguém tem, hein? Não, eu tenho ninguém, mano. Eu tenho um. Tá ligado, tem embaçado essa volta aí, hein? De dano tem um, vale a pessoa. Vale a pessoa, alguém tem? Eu tenho. Atravessando, ó. Atravessando, a hora é essa, hein? Valeu, bro. Não vai, Netzer. Tá. Ah, tem três aí, velho. Você foi no meio dos caras, os caras tem um na esquerda e um na direita, você entrou no fogo cruzado aí, mano. Falei pra você não ir. Aproveita o high ground, pô, aqui. Aí, o cara veio no fogo cruzado comigo, cura com o Julio aqui, ó. Toque, toque, Julio. Aí, agora vocês caras sem terreno. Um, tiro, um, tiro, um, tiro, um, tiro. Já falei, Julio. Tá, a cara não com a própria não tá M4, mano. Aí, ó. Segura o brabo, ó, rapaziada. Pô, brabo. Ficou de mão, velho. O jogo é quem joga no cover, assim. Ruxou, mamou. É. Eu e o Julio que ficamos quietinho ali, ficamos vivos, viu? Vocês dois que foram pra cima. Você foi no fogo cruzado, Netzer. Você desceu, na hora que você desceu, tinha dois na sua esquerda, mano. Você foi catar o cara da direita, mas tinha dois na sua esquerda, na hora que você atirou no da direita, você tomou cruzado, entendeu? O cara cruzou o bala em você ali. USED 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 USED